Esse nosso projetinho aqui que envolve ar, tá? Então a gente usa como material base de sucata uma fonte, uma fonte de PC usada. A gente pega na sucata, tá? E transforma ele em um ventilador. Então, qual é a ideia? A criança desmonta, certo? Tira o ventilador que fica aqui, o cooler, tá? E depois, aí a gente usa madeira, tá? A gente serra, cada um faz do seu jeito. A gente monta aqui, usa cola quente e monta o ventilador. Depois ele é pregado, tá? Nesse projeto aqui a gente busca. A gente busca ensinar os conceitos do circuito elétrico, tá? Esse daqui a gente já tem ele pronto aqui, ó. Então o circuito elétrico eu tenho a bateria, faço com que os elétrons saiam do positivo, percorram o ventilador, tá? E a gente mostra também o botão pra ligar e desligar aqui, ó. Então, depois que ele vai, sai um ventinho aqui legalzinho aqui até.